Vizinho, só a mata. É um morro bem inclinado, não vem ninguém te incomodar aqui. É bem tranquilo, tá? Eu vou até filmar aqui pra descer do carro, que ficou forte aqui a subida. Porta vai fechar sozinho. Eu vou filmar aqui já a parte da garagem do prédio. Como eu estou te falando, a vizinhança aqui é a área de preservação, não vai ter mais ninguém. E olha a vista que a gente tem aqui desse prédio. Aqui é a entrada de garagem. Parei o carro aqui. Vamos pra lá. Só o térreo dele aqui, eu já estou na altura de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete mandados que estão lá embaixo na Miguel Mate, que é a principal aqui do bairro, né? Vamos dar uma desolhada aqui na frente. É bem inclinada a rua. E aqui também é sem saída, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui é a parte da entrada. O hall, pé direito duplo. Estamos no mirante do Atlântico. E aqui a outra parte de garagem. São duas entradas independentes. E, novamente, a vizinhança aqui, vegetação. Então não sai outro prédio. Você vai ter muito passarinho. A vizinhança é bem tranquila. Bom, vamos lá. Entrando aqui com a tagzinha, pra facilitar a vida do corretor. Máscara colocada. Mirante do Atlântico. Eu ponho a tag. Vamos ver se eu acerto a porta. Errei, tá aqui. Existe uma varita. Um monitoramento de câmeras. O hall é grande. Bem interessante. E aqui na frente é imponente. Eles sacrificaram vagas de garagem pra fazer esse pé direito duplo na entrada. Olha como fica bacana. E um hall super espaçoso, super amplo. Aqui já tem os boxes, né? De praia pra guardar a tua bagunça e não levar areia pra dentro de casa. Tem ainda bicicletário. O banheiro de socorro. Quem chega da rua e não dá tempo de ter em casa. E vamos adiante. A vaga de garagem. Vamos ver. Vou aproveitar pra mostrar a rampa. A primeira curvinha é meio danada. A turma já deu umas planhadas aqui. Pelo menos ela não é inclinada, tá? É só maneirar na hora de fazer a volta. Porque ela não é inclinada. Só que a turma dá umas raspadinhas. Finalmente chegamos à vaga de garagem, no G4. O elevador tá ali. Saiu, tá aqui, ó. 12.01. São duas vagas de gaveta. De gaveta. Tem a parte da escada de incêndio aqui. Um elevador, tá? Bom, a área de lazer. Vamos ver se eu consigo acessar os espaços. Aqui constava como brinquedoteca. Pelo que eu vejo, se for uma brinquedoteca de DJ. Está desativada, temporariamente. O bacana daqui, ó. É que tem esse espacinho externo. Dá pra criar um ambiente, um playground pra criançada também. Tá? Você pode criar aqui. Tá a piscina aqui do lado. Não tem acesso. Você tem que entrar lá pela outra ponta. Mas aqui fica a infantil, que é bem grande. E a adulta ali na ponta. Esse espacinho aqui, eu vim aproveitar. Ah, cara, essa aqui. Bacana, hein? Vamos lá. Vamos ver o que mais que... O que mais o mirante do Atlântico nos reserva. Salão de festas, trancada, é claro. Cinema. Opa, brinquedoteca veio pra cá. Ah, mas aí é uma alteração sábia. Vamos lá. Tirando a novo, todo reformadinho. Por que que é sábia? Porque tá lá o salão de festas. Criançada começa a perturbar. Você larga eles aqui na brinquedoteca. E eles te deixam curtir tua festa até mais tarde. Compreendes, Mendes? Olha lá. Tô trancada. Não vou poder mostrar. Mas daqui a gente enxerga tudo. Tudo. Churrasqueira grandona. Carvão, tá? Lembra que eu mostrei que o térreo tava praticamente no sétimo andar? Então isso aqui... Nós temos quatro de garagem e mais salão de festa. Então são cinco acima do sétimo lá na Miguel Marte. Então arredondando, tá? Décimo segundo andar isso aqui. Comparado com a vista dos outros edifícios. Muito bom. Aqui tá cheirando a novo. Ah, tem um fogãozinho por indução aqui pra criançada. Pronto. Temos ainda uma... Academia. Muito bem. Equipadinha. Tá aí. Aqui a privacidade. Virou a câmera pra parede. Muito bem. Tá aí a academia. Com janela pra uma ventilação natural. Obviamente. E agora vamos lá fora. Um banheirinho de apoio aqui pra quem vai na academia. No salão de festas. Aqui, lá de fora. Deixa eu mostrar a primeira piscina que eu já mostrei lá do outro ponto. Aqui o que a gente falava, ó. Não tem vizinho. Tá vendo isso? O prédio mais próximo tá lá, ó. Eu nem sei qual é o mirante. Essa aqui a gente tem em vídeo também. Ocean Tower, se não me engano. Aqui as piscinas. Tem os banheiros molhados aqui fora. Doxa e banheira. E um apoio muito legal com duas churrasqueiras a carvão. Aquela velha história também que eu curto bastante. Tua família tá lá. Tô tendo uma geladeira aqui pra deixar pra gelada. Refrigerante, açúcar. Dá petizado. Faz o teu churrasco. Tua família tá lá. Sai da piscina. Vem aqui. Se serve. Volta pra água. Curte bastante. Perfeito. Vamos subir no apartamento. Olha aí a vista. Olha aí a vista. Ah, tem uma beirinha aqui da nossa queridíssima Big Wheel. Tá lá, ó. Quem disse que não? Vai pegar o sol da manhã. Tem uma vista bem ampla. Claro, enquanto não tirar em todas essas casas aqui da frente que é a tendência em balneário. Mas, por exemplo, deixa eu te mostrar. Aquele terreno ali vai ser um prédio mais baixo do que aquele lá. Tá? Ali é o Torre de Pietra. Nós temos vídeo lá. Temos no Império das Ondas que é esse verdão alto aí a cobertura inclusive. Um abraço lá pro pro Sérgio e pra Marilene. Tô lá em cima. E aqui... Nossa, eu acho que eu já fiz aqui também um vídeo. Me deu um branco o nome do prédio. Depois eu lembro. mais tempo. Então, tá. Vamos lá. Deixa eu te explicar aqui. Embaixo do Torre de Lyon que também temos vídeos ali tem a Academia Wave. Nesse entorno você tem de tudo. A conveniência, excelentes restaurantes. Ali embaixo do... do Infinity, ó. O The Market é um supermercado muito estiloso. Antes ali tem o Emporio KM de bebidas. Tem a Venda que é uma confeitaria panificadora excelente. Tudo aqui. Você faz tudo a pé. Tá? Aqui você não vai tirar o carro da garagem. Tudo que você precisa tem aqui em volta. Pra te trazer as opções. Tá? Que mais? Vamos falar de outras coisas aqui. O apartamento vai se entrar em todo mobiliário decorado e equipado. Completinho. A gente vai rodar por ele e vou te mostrar inteiro. A fichinha dele aqui. Um dormitório dos... Uma suíte dos dormitórios. Eu te falei tudo. Quero te levar agora pra conhecer essa unidade incrível. Vamos lá? Respeitável público. Sim! Nós temos ela. A nossa queridinha churrasqueira a carvão aqui em Balneário Camboriú. E segundo os ditos populares do DMN se é pra ter churrasqueira integrada dentro do apartamento que seja na cozinha. Porque a bagunça fica toda aqui. Você já serve seus filhotes aqui com linguiçinha um pão de alho um vinagrete já apoiados aqui no balcão. E tem mais essa parte da bancada pra dar apoio à cozinha. Então você pode trabalhar nas duas frentes aqui. Tens a vista. Isso aqui é tudo fechado em reiki. Então pode abrir toda essa parte da sacada. e tem bastante ventilação. Tá lá a nossa queridona Big Wheel da FG. Tem umas brechinhas pro mar. Quer dizer que bate vento aqui, tá? Aqui um dia vai sair e vai subir prédio. Então assim se você quer garantir só frente mar mesmo, tá? Mas aqui demora pra sair. Você vai ter muitos anos aqui de ventilação e vista ampla. A região toda aqui eu adoro. Sempre vendi bem o Pianeiros. Tenho vídeo em quase todos os prédios aqui do entorno. Império das Ondas, Torre de Petra, esse aqui que eu não lembro o nome. Vários outros aqui no entorno. É excelente a moradia porque tudo aqui tá perto. Mercado do Bom, mercado de marketing, feiras, lojas de conveniência, lojas de bebida, teleentrega, tudo que é tipo de lanchonete, de comida, até fundir, tem aqui do lado. A Big Wheel tá pertinho. Tem a Academia Wave aqui na esquina que é uma das melhores da cidade. Bom, deixa eu falar mais aqui. Vamos focar aqui e chega de endereço. Cozinha com bastante espaço de armazenagem. Fogão, ainda vem aqui um depurador, vem o microondas, tá ali o forno elétrico e vem a geladeira. A área de serviço tem um bom espaço. Cabe a máquina lava e seca ou lava e seca. Empilha as duas. Tem espaço para armazenagem, ainda para fazer um armário, guardar material de limpeza, guardar vassoura. Dá pra pendurar aqui, dá pra fazer aqui. Bastante ventilação. Muito bem. E ali é tudo rique, né? Então você abre e tem uma varanda em casa. A sala de estareia ampla, vai botar um sofazão aqui, uma tela grande. Tem ainda espaço para botar um aparador, poltrona, isso aqui é vários ambientes aqui, tá? Lembrando que eles vão se entregar mobiliado, equipado e decorado. Todo prontinho, todo pintado, que você está vendo meio machadinho aqui, eles não pintaram ainda o rodapé, vai ser todo refeitinho. Então olha o tamanho e a amplitude disso aqui. Logo na entrada nós temos a estrutura de lavabo. Aqui o lavadinho. Aí para a área inítima, você tem uma porta de correr que te dá mais privacidade. E eu vou começar aqui dos fundos e deixar a suíte master por último. Vamos lá. Primeiro quarto, é um tamanho maior porque é final de corredor. Lembra que eu sempre falo? O quarto do meio sempre perde área. Por quê? E eu aqui estou ganhando toda a parte que lá é o corredor. Aí o quarto fica com a porta e perde esse espaço aqui do corredor. A suíte também ganha lá. Então está aqui o outro prédio. O vizinho fica do outro lado da rua. Tem um bom espaçamento, boa ventilação. Fecha a cortina, o vizinho não te incomoda. Vindo para cá, temos o banheiro social. Lembrando que aqui tem um lavabo. Então esse banheiro é só para os dois moradores dos quartos. Ah, só tem um filho. O outro vai ser home office, vai ser um closet. Ah, então vamos simplificar as coisas. Coloca uma porta aqui ou se preferir quebra a parede lá e faz uma suíte. Aqui você pode abrir aquela parede e fazer o closet da master ou home office ou tem um filho menor desde mais perto do quarto para você atender uma etapa. Está aí, olha. E a vista do verde. Finalmente adentramos aqui a suíte master. Então caminhando aqui calmamente. Os apresento o banheiro da master. Opção gás e elétrico. Janelinha para tirar o vapor. Bastante armado. Isso aqui eu te confesso que eu não entendi. Para mim isso aqui é para botar uma garrafa de vinho. Naquele momento difícil de DR com a esposa você vem aqui saca um vinho e as coisas se acalmam. Ou vai colocar um sapato. Não sei. Corre mais eu prefiro tomar um vinho do que levar uma sapatada na cabeça. Mas enfim está aqui. O interessante é que ela tem duas janelas. Você tem essa frente aqui que pega um pouco do outro prédio mas é bem tranquilona. Eu até poderia trazer a cabeceira da cama para cá. Você deita vendo o verde é bem mais interessante. E aqui é onde fica a área técnica. O teu técnico vai dar um pulinho pela janela mas é uma varandinha bacana. Deixa eu ficar quieto aqui. Está ouvindo? Passarinho. Mata. Grilo. Tem um barulho na piscina no prédio do lado ali um pouquinho. Esqueço que estou em uma cidade em plena temporada. Não tem barulho. Olha que visual. E aqui pega sol o mar inteiro. No inverno o sol passa baixinho. No verão ele passa mais alto e não fica aqui dentro tictorrando. Mas no inverno ele aquece o teu quarto. Nossa. Isso aqui valeu a visita. Isso. Isso aqui valeu a visita. Até para abrir mão do ar-condicionado abre isso aqui e faz uma sacadinha da suíte. Vamos lá. Olha o espaço da suíte. É bacana. Tem uma área de circulação grande. Já tem aqui o rack. Tem um espelhinho aqui para fazer tipo uma penteadeira para você ficar em pé se arrumando. Mas tenho certeza que a Lisandra vai dar o toque pessoal e vai deixar isso aqui show, show, show. Olha aí, galera. Feitou. E analisando aqui então. Estamos nesse apartamento. Enquanto isso eu vou apagando as luzes que a gente tem que entregar como recebeu. Deixa eu colocar o nome aqui. Vamos lá. Se curtisse o vídeo eu deixo aqui o teu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. A tua assinatura é importante para mim para a manutenção do canal para a gente oferecer aí no YouTube para que seja reconhecido e que ele indique nossas unidades para outras pessoas. Não te custa nada. Vai receber avisos de vídeos legais que eu vou postar de altíssimo padrão. oportunidades como essa aqui. Então eu não vou ficar postando só cobertura milionária. A gente não vive só disso. Vamos ser sinceros aqui. A gente vive de tudo. De realizar sonhos. De trazer pessoas que amam aqui Balneário Camboriú, que curtem a cidade e querem viver aqui. E não é todo mundo que vem aqui para uma cobertura de 30 milhões. Tem gente que quer um apartamento de 3, de 1, de 600 mil. Enfim, tudo que eu tiver de oportunidade eu vou colocar no canal. Por isso que é bacana. Você vai saber de tudo que tem à disposição aqui em Balneário. Terreno para construir eu ponho. Casa em condomínio fechado. Eu tenho várias anunciadas. Então, me segue aí. Assina. Vamos juntos nessa jornada pelos imóveis de Balneário Camboriú. Se você tem alguma crítica, sugestão para fazer ou falar de algum condomínio que não conhece ainda que queira que eu vá gravar, deixa nos comentários. Eu leio e respondo a todos na medida possível. Se você sabe de alguém que possa gostar desse imóvel, compartilha o vídeo. A pessoa vai te agradecer por indicar um bom imóvel, um bom negócio. Se você quer mais, tem um imóvel para vender, a nossa equipe aqui da Opportunity tem mais de 50 anos de experiência de mercado. Nós temos marketing jurídico, nós temos corretores engajados e nós não vamos ficar sentados no teu imóvel esperando cair o cliente do céu. A gente vai anunciar, vai colocar ele no mercado, usar a nossa rede de relacionamento com excelentes imobiliários aqui com parceiros nossos porque o comprador do teu imóvel pode estar na mão de outro corretor. Então, eu tendo teu imóvel à venda, você não vai se preocupar em ficar entrando em contato, recebendo ligação final de semana, proposta roubada, gente querendo visitar sem interesse real de compra. Deixa comigo, está aqui meu telefone, entra em contato, eu vou filtrar isso tudo, vou trazer resultado para você. Esse é o nosso propósito, é fazer negócio. Quero te agradecer de coração a tua audiência, traz mais gente para o canal e te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!